O Estado nunca conseguiu organizar o sistema de saúde. Especialmente nessas cadeias superlotadas, que são todas superlotadas em São Paulo e no Brasil inteiro. Já não é fácil você organizar a saúde fora de quem está em liberdade? Imagina nessas condições. Praticamente, irmão, quando você chega dentro da unidade prisional, você já tem seis vezes chance de morrer do que você estivesse andando normalmente pela rua. Você já está praticamente sentenciado à morte. Quando você está na unidade prisional, você já está assinando o seu óbito praticamente em potencial ali. Você já é um morto em potencial. As mortes por guerra de facções ou rebeliões são as que mais chamam a atenção da sociedade por sua violência. Há, porém, uma causa mais comum para as mortes em presídios. É uma que não tem cara, não porta arma e não faz barulho. Mas pode ser chamada por vários nomes. HIV, sífilis, hepatite, tuberculose. O último levantamento feito pelo governo identificou cerca de 24 mil pessoas com alguma doença transmissível em presídios ou carceragens brasileiras. 7 mil dessas com HIV, 6.500 com tuberculose. A taxa de incidência de tuberculose é 4.500% maior nas cadeias do que fora delas. A cada 100 mil presos, 900 têm a doença. No país, a cada 100 mil brasileiros, 20 sofrem de tuberculose. Para piorar, pouca gente se importa com a dor silenciosa dos presos. São doenças infectocontagiosas para todo lado, micoses, das quais o próprio preso terá que dar conta porque não tem um sistema de saúde que o atenda. Se já não temos aqui fora, para a sociedade, para a população, você imagina para quem está privado de liberdade. Quando a gente olha a incidência dessas doenças ou desses agravos que os presos dizem possuir ou ter ou sentir, quando a gente compara com a população em geral, com a população liberta, esses números nos presos é surpreendente. Eles morrem muito mais de doenças do que de violência. O índice, o percentual de óbito por violência é em torno de 10%, enquanto o de morte por doença é mais de 80%. E a grande maioria dessas doenças, doenças curáveis. Então a gente pode imaginar que as mortes poderiam ser evitadas. Olha, o meu neto, ele foi preso dia 22 de setembro, esse ano vai fazer um ano que ele foi preso. Uma das famílias de um dos presos me avisou dizendo que ele foi desmaiado para o UPA com o princípio de tuberculose. Eu estou aqui hoje para querer saber de resultado sobre o meu neto, mas até agora eu estou sem resposta. Eu tenho certeza que ele ficou doente aqui, porque ele nunca teve problema de doença nenhuma. A questão da tuberculose, a gente sabe que a tuberculose é de longe a doença mais frequente, mais potencialmente grave do sistema prisional. A gente tem uma tendência a pensar que as pessoas adoecem de tuberculose na rua, e elas que trazem a doença para a prisão, mas a gente fez um estudo aqui há alguns anos que mostrou que isso não é verdade. É a prisão que amplifica a transmissão e favorece o adoecimento dentro da cadeia. E acaba sendo, para alguns, uma pena de morte. Quando eles morrem dessa doença, por que estão presos? Porque o país é subdividido em oito zonas bioclimáticas, cada uma dessas zonas bioclimáticas tem particularidades, parâmetros distintos. Então, por exemplo, o estabelecimento, uma arquitetura que eu estou projetando para o Rio Grande do Sul não pode ser a mesma que eu projeto para a Lagoas. Nós temos um índice muito alto de rancenias e tuberculose dentro do sistema prisional. Então, a ventilação adequada e o layout da cela sendo projetado de forma adequada permite que essa ventilação vá, limpe pelo menos, essa cela e dê uma condição de maior salubridade e de menor potencial de transmissão do vírus, por exemplo. Ele passou mal uma noite e uma visita que foi visitar um outro preso falou com a gente que ele foi carregado para o hospital. E chegou no hospital, ele fez um exame e constou que ele estava com a tuberculose. Aí a visita foi e passou para a gente, isso. Aí a gente ficou com medo de ir porque também passa, né? E ele foi ajudar um amigo lá dentro e acabou pegando. E para entrar remédio lá dentro é uma luta. Porque a gente tem que tentar ver no nome da pessoa e como que a gente vai fazer isso se a pessoa não está indo no médico? Não estava, já veio óbito. Ele ficou abandonado dentro do hospital lá em Bangor. Ele tinha 28 anos. Ele foi preso em 2016, no começo, e faleceu no final do ano. Não ficou nem um ano preso. Então você fica ali com... Quando você tem um caso agudo, alguém passando muito mal, correndo risco de morte, você tem que levar para um pronto atendimento fora da cadeia. Só que como é que você leva? Precisa de escolta. Por lei você não pode tirar um preso na cadeia e você levar até o pronto socorro? Não pode. Os médicos não querem, primeiro, salários são baixos, não são atrativos. E segundo, que ninguém quer trabalhar no meio de preso. Não quer, a pessoa não quer, as pessoas não querem, eles têm medo. Porque eles também fantasiam muito, sabe? Eles acham que é uma coisa muito perigosa esse tipo de trabalho, que você pode ser sequestrado, que você pode ser morto. A minha saúde debilitou um pouco, né? Eu lembro que eu cheguei a ficar tossindo muito. Você fica numa friagem o tempo todo, na pedra, forrada com jornal, disputando espaço úmido com espaço seco, com ratos às vezes, né? Porque o resto de quentinha era jogado num canto. Ficava aquela coisa, sabe, muito inóspida mesmo, sabe? Mas eu vi muita gente muito mal mesmo, muitas doenças. Eu vi no freicaneca as pessoas descerem. No freicaneca, então, eu vi experiências das pessoas descerem com tuberculose ou com qualquer outro tipo de doença e voltar perturbado, né? Porque tinha um hospital do maluco ali embaixo, as pessoas, não sei o que eles faziam, porque as pessoas voltavam pior, né? Eu tive problemas, não chegou a ser uma tuberculose, mas eu tive uns problemas, uma gripe muito forte, uma viral. Tive um problema também de pele de furúnculo, né? Tive furúnculos pelo braço. Uma situação que me marcou muito, e eu sempre cito, é o fato de nós termos acompanhado o processo de morte de uma pessoa. No banheiro de uso coletivo que nós tínhamos, ela começa a se queixar de uma leve dor do peito, que corria para o braço esquerdo. Logo, a gente começa, nós e os outros companheiros de prisão, começamos a chamar os guardas e os agentes não vieram. E ela foi desenvolvendo um processo mais grave do infarto e acabou vindo a óbito e os agentes não apareceram para socorrê-lo. Eles pleiteiam esse atendimento, mas esse atendimento muitas vezes é filtrado pelos agentes penitenciários que avaliam a legitimidade ou não daquela demanda. E aí também, os presos se contaminando, a gente tem também os agentes penitenciários no mesmo cenário, também adoecendo e saindo da unidade, indo para fora e também levando. E acaba que eles têm que passar por cima de uma porção de coisas, e eu sei que acontece uma porção de conflitos na mente desses guardas, né? Causa muitos e o Estado abandona eles também. Eu, graças a Deus, não fui acometido doença nenhuma, mas nós não recebemos atenção devida, né? Você tem uma perda de material humano muito grande. Você tem servidores que se aposentam precocemente. Você tem, às vezes, mortes provenientes da negligência desse Estado, que acarretam processos judiciais que fazem com que nossos impostos cubram essa perda. Nós estamos, para você ter uma ideia, tem unidades hoje que nós temos 4 mil presos com 5 servidores. Obviamente que isso gera uma instabilidade emocional nessas pessoas. Então, metade das pessoas que estão no sistema funcional tem um emocional muito estável, e você está num ambiente que é promíscuo, insalubre, inadequado, superlotado, sem você saber se você vai sair ou não. Você imagina, você está andando na rua, liberdade total, faz o que você quer, pega um ônibus, pega um metrô, vai passear, anda 5 quilômetros a pé, e, de repente, está trancada em um lugar, em uma cela. Isso tem um impacto muito grande. Que é algo que, muitas vezes, não é percebido de uma maneira mais rápida ou não é dada a devida importância, mas a gente tem um número de mais de 70% dos presos e presas dizendo que tem algum tipo de sofrimento psíquico e a questão da depressão, aí, ranqueando essa questão. E você não tem uma estrutura psiquiátrica para poder dar esse atendimento. E os transtornos psiquiátricos nessa população têm uma prevalência maior do que na população geral. Porque você lida com todo tipo de gente ali, não é? Alguns meses, no frio, naquela pedra gelada, alimentando mal, com problema de saúde, aí é isso que eu falo. Como é que eu me distanciava disso? Me distanciava disso no exercício mental e do corpo. Eu mantendo a minha higiene mental e do corpo, eu tentava manter a higiene no quadrado que eu pudesse interferir. Uma dessas unidades prisionais em Neves, a gente observava várias tentativas de suicídio. Inclusive, intervir muitas delas, tirando o cara da corda, tentando imobilizar um cara para que ele não viesse cortar os próprios pulsos. E detalhe, existe um processo também terrível que é a notificação desse corpo para a família, que muitas das vezes nem chega. Às vezes a família vai receber essas notícias no momento que vai visitar o preso e o preso já se encontra em óbito. A sociedade é muito obtusa nesse tipo de raciocínio. Então, a gente quer que tire de lá e ponha na cadeia. O que vai ser feito com ele lá? Ninguém está interessado. Não vêem como um direito a questão da saúde, e sim como privilégio, uma vez que a população como um todo aqui fora também está penando para ter garantido a sua saúde, a saúde pública. Então, tem algumas distorções que acabam legitimando esse cenário adoecedor mesmo, doente e adoecedor do sistema prisional hoje. Muitas pessoas vão sair dali e vão voltar para o âmbito social, vão conviver novamente. E qual é o resultado disso tudo? Quem vai pagar por isso? Quem está na linha de frente para sofrer o dano da prisão, para sofrer os ataques, para sofrer tudo o que a prisão causa? Então, o Estado tem esse tripé de culpa. Está entendendo? O próprio agente, quem sofre o dano e quem comete o dano, são todos abandonados e negligenciados pelo poder público. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL